Saiu pela porta e eu não entendi o porquê Deixando pra trás a memória De um tempo que eu hoje tento esquecer Se eu me entreguei por inteiro Não fui o primeiro Você já quebrou outros corações Mentiu sem medo, receio E logo tudo que foi Agora quero ser E amar sem me perder A inveja é o que ficou agora Agora acabou Por mais de tempestade A chuva vai e sobe Apaga a dor que ficou Agora acabou É vida que segue, eu sei quem eu sou Nossa história acabou Mas a minha vida tá só começando O amor que você não quis Continua aqui dentro e eu vou achar quem mereça Saiu sem deixar ricado, tudo parado Coração quebrado, dilacerado, tudo acabado Fico desfocado, não te tenho ao meu lado O corpo fica bocado Faço tipo malvado Mas amargurado Amor consignado Já tava mimado Hoje é tribulado O lance inusitado Não tava preparado Agora queres ser E amar sem me perder A inveja é o que ficou agora Agora acabou Agora acabou Por mais de tempestade A chuva vem e salva Apaga a dor que ficou Agora acabou Agora queres ser E amar sem me perder A inveja é o que ficou Agora acabou Por mais de tempestade A chuva vem e salva Apaga a dor que ficou Agora acabou Por mais de tempestade A chuva vem e salva Apaga a dor que ficou Agora acabou Agora elevada Por mais de tempestade A chuva vem e salva Agora pegou Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, ooh